O Aço Brasil está divulgando hoje os dados referentes ao mês de janeiro de 2022. Esses dados apontam interrupção das quedas nas vendas ao mercado interno. As quedas desde julho do ano passado vinham ocorrendo com o fim do intenso processo de estocagem que ocorreu nos setores consumidores ao longo de todo o ano de 2020 e grande parte de 2021. Em janeiro, a produção brasileira de aço bruto foi de 2,9 milhões de toneladas, representando um crescimento de 10,5% frente ao apurado no mês de dezembro do ano passado. As vendas internas em janeiro desse ano cresceram 1,6% frente ao verificado em dezembro do ano passado, atingindo 1,4 milhão de toneladas. O consumo aparente de produtos siderúrgicos no mês de janeiro foi de 1,7 milhão de toneladas, 0,6% acima do verificado em dezembro de 2021. Como o mercado interno se encontra plenamente abastecido, as empresas estão escoando parte da sua produção para o mercado internacional. As exportações de laminados foram de 413 mil toneladas em janeiro, representando um crescimento de 6,4% em relação a dezembro do ano passado. O Aço Brasil está divulgando hoje também o Índice de Confiança da Indústria do Aço, o ICIA, de fevereiro de 2022, que apresenta um crescimento de 2,1 pontos frente ao mês anterior, indo para 49 pontos. Com esse movimento, o indicador se aproximou ainda mais dos 50 pontos, a linha divisória entre confiança e falta de confiança. Os CEOs da indústria do Aço se mostraram confiantes nas expectativas para os próximos seis meses. O Aço Brasil está divulgando hoje também o Índice de Confiança da Indústria do Aço.